Vamos falar de sexo. Sexo oral é f***. Tem homem que não gosta de fazer sexo oral. Eu conheço homens que não gostam, não simpatizam com a aparência de uma periquita. Você conhece as línguas de lagarto? Como que é? Ai, que horror! Você engole ou cosme. Existe vida pós-bola. Zig-zag. Você bate em uma, você tá chifando, você tá com o dedo no ponto secret. Fetiche é fetiche. É lambança. Não tem regra. Meu Deus do céu. Tabu pra c**** em cima desse tema? Muito. Eu acho que foi um dos vídeos que a gente já deu uns cortes por aí, que até fez mais, né? Rebuliço. Por que as pessoas têm tanto bloqueio, né? Pra falar uma coisa que não deveria ser tão misteriosa assim. Sexo. Sexo. Muito ao contrário, né? Tinha que ser mais claro pra gente conseguir realizar com mais facilidade, né? No geral. Pra evitar as dificuldades do caminho, que são muitas. A gente tá aqui pra falar delas, inclusive. Bom, vamos começar falando do sexo anal. Já vamos começar com os dois pés na porta. Bem, chegamos. Sexo anal, gente. Coisa boa na vida, né? Cara, eu acho que o sexo anal é importante. É uma delícia. Ainda mais quando você tem um relacionamento mais longo. Pra dar aquela variadinha, né? No canal de infiltração. Porque... E outra. Um cara que te deixa à vontade, te, meu, coloca num êxtase. Quando ele sabe a brincadeira do começo ao fim, a gente vai falar de todas essas partes passando por todas. Quando chega no canal, tu não vai, meu, dói. Ah, controvete. Se tu não, a amiguinha não sabe fazer quando você não tá afim, hein? Aí não dó. Quando algum movimento interno teu é contra. Porque quando você entra na maré e tá tudo mais permissivo, você com você mesmo, né, cara? Sim, sim. De parar de se bloquear e de... Ai, meu Deus, mas será esse tabu, né? Não, não, pelo amor. E tudo tá aqui, né? Cabeça, né? Liberou aqui, liberou lá, tá tudo resolvido. A mente urbana, o maior obstáculo de todos, cara. Sim, com certeza. É a cabeça da gente, né? Ah, eu não consigo fazer, você tem, pô. E outra coisa, a gente tá lá em sexo anal, sexo anal. Mas eu acho que, além do sexo anal em si, tem as brincadeirinhas, incluindo o parquinho de diversão de trás. Que é importante, muito machucada gostosa. Meninos. Enquanto tá fazendo outras penetrações, passa um dedinho ali, entendeu? E vice-versa, tá bom? Porque eu já ouvi muito homem ali, falando que gosta, pedindo. Os homens amam receber sexo oral com o cara, isso é um nãe. Sim. É difícil você achar um cara que fala, ai, não gosta. Mas eu conheço um cara que prefere fazer o sexo oral na mulher que tem recebido. Esse é um cara esperto. Esse é um cara esperto, cara. Porque, você conhece os línguas de lagarto? Como que é? Ai, que horror! Ele passa cumprindo uma obrigação claramente. Ai, que horror! Dá pra ver que, tipo, ele faz uma... Não queria estar fazendo isso. É, e ele dá aquela passadinha rápida, lagartíssima. Duas esticadas de língua. Eu tava amigo! Dá pra olhar e falar, oi? Volta. Vamos começar de novo. Porque esse começo do oral abre todas as outras portas. Que é o que até o pessoal já andou comentando, né? Não tem como iniciar o jogo sem alongamento. Dá a cambra. Você não vai jogar da mesma maneira, você não tá solto. E melhor do que a mulher fazer e o homem fazer, é os dois fazerem ao mesmo tempo. E é mágico. Você sabe que eu tenho situações que, às vezes, eu fico só no sexo oral. Eu não chego nem a penetração, porque não precisa. Aí, já, meu, uh, lacrou! Já resolveu. Tem que ir atrás da bola, né? Oh, 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 só carinho. A gente precisa falar, inclusive, do secret point. Sim, o secret point. Os homens têm. E tem aquele, os homens, né, meu, sei lá, você chega muito perto ali do ano do homem, ele já pensa que você vai afiar um dedo no rabo dele. Cuidado pra não tomar um murrão também. Ou cuidado pro cara não enfiar o seu dedo pra dentro. Porque o secret point, ele se localiza também. O que acontece entre o ano e as bolas? E pode ser carinho com o dedo ou com a língua. Depende de quem está brincando, né? O rapazinho costuma ir nas estrelas. Você passa com a língua devagar é uma coisa. Você passa com a língua de sei onde é uma coisa. E quando ela tem aquela linguada que vem de baixo até... Olha só aí, ó. Eu adoro. Ai, cara, eu sei, ninguém gosta de falar disso, o que a gente fala. É. Porque a mulherada que não fala disso não deve nem transar. Ela não deve nem saber do que a gente tá falando. Desse momento a proibição tá tipo assim, uau, existe vida pós-bola. Mas também a mulherada também tem que entender que o sexo oral no cara, claro, você tem que endeusar aquilo lá. Tipo, não é também aquela coisa automática que você faz por obrigação e passa rápido. Meu, aquilo é uma brincadeira sem fim também. Da base ao topo, dando piruetas, zigue-zague. Você bate uma, você tá chupando, você tá com o dedo no ponto secret. O cara tá subindo uma barra, você já nem sabe o que tá acontecendo. E aí você falou, nem precisa chegar no sexo de fato. Já fica por ali mesmo e já todo mundo se satisfaz de boa. Resolve bastante coisa. É muito foda isso. Tem homem que não gosta de fazer sexo oral. Tem homem que tem nojo de ver. Eu conheço homens que não gostam, não gostam, não simpatizam com a aparência de uma piripita. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você não gosta da aparência de uma piripita, procure um pênis. É, um pênis que você vai gostar mais. É, tinha um conhecido meu que namorava uma amiga e ela falava, ele não faz. Eu falei, oi? Ele falou que tem nojo. Ah, eu já peguei um cara que ele não fazia. Tipo, não que ele não fazia. É exisivo. Ele fazia por obrigação, lagartixinha, igual você falou. Meu amor de Deus. E outra, não gosta de fazer sexo oral, não vai lá e faz mal feito. Faz outra coisa. Certo? Mas é uma coisa. Aí vira o quê? Chacota na roda das manas. Chacota. A gente fala muito dos caras que, meu... Sabe quem é o cara que mais deixa a desejar na cama? É aquele que mais se gaga. É aquele que mais expande isso pros outros. Porque o cara que f*** come direitinho, ó. Conta pra ninguém. Cara, esse é o cara. Ele sabe. Esse cara. E come bem todo mundo. Come bem, p***. Tá que se gaga, tem conta ali. Eu só olho assim, né? Hummm. O cara lá que eu falei pra você, na hora do sexo, ficava olhando pro próprio abdômen. Ai, que perigoso. O cara tá te comendo. Uma amiga que me contou, né, gente? Uma amiga da minha amiga. Da amiga da minha irmã. De uma amiga nossa. Parente de outra cidade. De outra cidade. O cara, tipo, porra, você acaba o tesão completo, né? Pô, esse cara provavelmente na academia queima rosca. Banheiro de academia masculino. É mesmo, manda. Eu sei de pontos seguras. Que é um pico de putaria entre homens, cara. Jesus. Dota com essa. Ó, mulheres, mulheres, se o seu marido tá tomando banho na academia, toma cuidado. Não, banheiro de academia é uma coisa. E saem as meninas secando a periquita com um secador de cabelo. Daí eu comentei isso com um amigo meu. Ele falou que tem uns caras que secam o saco com o secador, cara. Meu Deus. Você imagina, senta no banheiro, o cara tá. Meu Deus do céu. Amigo, faz isso na tua casa. Não, faz isso. Faz isso, faz isso. Faça uma toalhinha, né, meu? Porra. Deixa os cinco minutos abertos, você vai virar isso. Você abre a porta do banheiro, cara tá. Meu Deus do céu. Você tem que estar de choque, cara. Tá esperando outro amiguinho, né? Dá uma mão. É. Mas vai olhar na mochila do seu marido pra ver se tem muito caríssimo lá no bolso, hein? Se tiver, pode desconfiar. A gente sempre fica zoando, né? Quando o cara vai gozar, o que você faz? Você engole ou cospe? Bem, não. Você paga da sua boca, você engole. Você cospe? Eu acho que se eu engolir uma porra, eu vomito. Imagina. Eu me dar uma parada. Tem amiga minha que passa na cara se deixar. Tipo, tudo de beleza. O cara tá gozando. Não, calma. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui também. Então, deixa. Falou que faz bem pra pele e tudo. Não, peraí. Você tomou uma gozada no olho? Cega. Mulher. Mulher que já tomou gozada no olho. Vocês devem estar rindo aí atrás. Porque todo mundo se identifica com isso. Obviamente que ninguém fala. Deixa que eu queimou meu filho. Deixa que a Marina queima que o dela já é queimado. Tudo bem, amiga. A gente aperita nisso. Gozada no olho. Sério. Esse é o momento que eu tô sempre muito estética. Você esquiva. Eu tô tipo, ufa, eu vou pra cá. Eu sou do nada. Esse é muito estético. Então, eu acho que eu preciso entrar pro boxe, treinar um pouco mais esse tipo. Sério. Tem um negócio no olho, parece jogar um saco com óleo no teu olho. E uma gosma, né? Porque não fica tipo um líquido. Não. Uma gosma. É diferente. E em craca, né? Parece aquele requeijão que você fala, gente, você vai pro banho e o negócio não sai. Aí você acha que lavou, aí você seca, aí tá lá a crosta. E você achou que lavou. Tem um requeijão na sua cara. Meu, da p***. Meu, sexo é uma coisa, é troca. Como é que a gente não vai falar dessa sujeira toda quando a gente fala de sexo? Não tem como. Ai, nossa, elas são normal. O sexo, o inclui o sexo é troca de fluido. Pra mim, o sexo é troca de fluido. É lambança. É, não tem regra, cara. O cara que me tem, ele tá me vendo de ponta cabeça do ângulo mais bizarro do planeta. Tomara, espero que ele me vire desse ângulo. Porque nesse contexto, você vai ter nojo do quê? Não, não. A bela de uma cuspida na cara, fetiche é fetiche. Aí vai ter vários tipos de cuspida de interação, que pode apimentar o momento. Cuspida na cara. Cuspida na cara. Cuspida lá, quando o cara tá chupado, daí já dá aquela tipo... Cuspida é boa. É, porque ela dá uma ativada no selvagem. Você já fica tipo... Minos com mão mole. Ai, gente, precisa pegar. Minos com mão mole. Pega, joga na parede, trava ali. Não precisa nem ser aquela segurada de cabelo que o cara fica com seu cabelo. Não, mas é o... 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 Te prende o ar, te assustar. Já vai ficar lá, você... Ah, você... Ah, ah... Tem essa pegada de asfixia, tem quando você vai fazer um oral nele e ele também trava a sua goela até o talo e você tem ânsia de vômito. Falando em engolir porra ou não porra, eu tive uma puta com ânsia de vômito, voltou tudo pra minha boca e eu sou muito profissional. Engoliu tudo. Ai, meu Deus, se engoliu o povo de fogo isso aí, ó. Eu tô no meio, eu tô no meio. Eu vou fazer curso aprofundamento aqui, ó. Olha isso, eu tô no meio do movie. Voltou. Ah, eu pensei duas vezes. Engoliu, segue o jogo. Vambora. Vambora. E não para. Não. Não para. E não para. Ai, gente. É sexo. Comentem, curtam, compartilhem com a galera e é isso. Beijo. E não para.